A 63ª Exposição Nacional das Orquídeas de Guaxupé começou nesta sexta-feira na Casa da Cultura. Com a presença de autoridades e da rainha da festa, o presidente do Núcleo dos Orquidófilos destacou a grandiosidade da exposição. É um privilégio muito grande para nós. A festa vai ser um sucesso, seguramente. Nós estamos aí com 74 cidades participando, nos prestigiando, visitando Guaxupé, prestigiando a nossa exposição e mais de 2.600 vasos expostos. Está muito bonita a exposição e vale a pena. Convido todo mundo para que venha ver. Vale a pena. A seca que atingiu a região sudeste no ano passado chegou até a preocupar os produtores pela qualidade das flores nesta exposição. Mas com 2.606 vasos e 74 cidades cadastradas, a Exposição Nacional das Orquídeas de Guaxupé passa a ser a maior exposição do Brasil. Superou a nossa expectativa. Tínhamos realmente essa preocupação. A seca realmente atrapalhou um pouquinho. Algumas plantas deram poucas flores. E, no entanto, fomos surpreendidos. Está muito bonita. Muitas plantas bonitas expostas. E somos hoje a maior exposição do Circuito Caob no país. Somos a maior cidade, a que tem a maior exposição do país. Patrono da festa, o agropecuarista Antônio Carlos Martins, ressaltou a importância histórica da exposição para a cidade de Guaxupé. Ser patrono é um negócio emocionante. Porque parece que você está patrocinando aquela festa. E, na realidade, eu acho que a gente contribui com a festa. Eu sempre ajudei, tentei ajudar, quando estava lá na cooperativa. Porque essa festa é nossa. Aquilo que eu tentei dizer lá no começo, que meia dúzia de pessoas fundou o núcleo de Orquidófilo. Eu era moleque, mas eu lembro da primeira festa. E tinha uma coisa que eu não falei ali. Eu não gosto de falar muito. Mas eram os bailes da Orquídea, o baile das Orquídeas, que era a coisa mais gostosa. Todo mundo... Era um baile esperado. Então, eu falo que história e gente, eu dou muito valor. Já a rainha da festa, Marcela Abranches, destacou a tradição da festa e do posto de rainha. Para mim, é um privilégio, já que meu pai, ele é orquidófilo há mais de 30 anos. E eu cresci em meias Orquídeas. E eu me sinto muito feliz, já que eu posso estar representando... Tipo, é uma coisa muito importante para mim. A exposição deste ano conta também com o expositor da cidade mais distante. A produtora Maria Eloir veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e viajou mais de mil quilômetros em um carro de passeio com 25 vasos para a exposição. Quem gosta de Orquídea, tem as Orquídeas como se fossem um filho ou filhos, né? E quando nós viajamos com os filhos, acomodamos muito bem. Acontece com as Orquídeas também. A gente procura trazer da melhor forma possível, embala, cuida, para que ela chegue inteira, para mostrar beleza, né? Cabeça com as Orquídeas speaking. Cabeça com as Orquídeas Cabeça com as Orquídeas aa